Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, americano, dono da Roma, quer comprar o Flamengo. Jorge Jesus, empregado, e Carlos Carvalhal diz que pode treinar no Brasil. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Parceiro novo no canal flamenguista em Portugal, seja muito bem-vindo, BR Forbet. BR Forbet é a empresa de treino esportivo que mais cresceu no Brasil no ano passado. Se você quer acompanhar o futebol e se divertir, BR Forbet, para que você faça as suas apostas e acompanhe o futebol, podendo, quem sabe, até fazer uma graninha. Se você quiser conhecer, eu te convido a conhecer, como eu venho conhecendo de muita profundidade a BR Forbet, tem aqui um QR Code em algum lugar aqui em cima nesse vídeo ou no link, no comentário fixado. Promoção especial para os novos clientes BR Forbet, o seu primeiro depósito vale em dobro, ou seja, até o valor de R$ 200, você pode apostar R$ 50, ganhar R$ 100, apostar R$ 100, ganhar R$ 200. Eu mesmo fiz o depósito de R$ 200 e estou aí brincando com R$ 400, apostando. Ontem, infelizmente, eu perdi a minha aposta porque apostei no Flamengo, mas ganhei com a vitória do Uruguai, com a vitória do Brasil, com a vitória do Peru. Enfim, estou diariamente aí usando a BR Forbet e eu recomendo. Então, não deixem de jogar na BR Forbet. Vamos lá, galera, muita coisa muito importante aí, depois de uma catástrofe que aconteceu ontem no Maracanã. De fato, na minha modesta opinião, um treinador que tem o desejo de implementar um esquema tático que o time do Flamengo não tem jogadores com as características para se jogar nesse esquema tático. E o Flamengo, infelizmente, nesse 2021, tem se apresentado muito mal. 2022, melhor dizendo, desde a chegada aí do Paulo Souza, sinceramente, sinceramente, um esquema totalmente inadequado para o time do Flamengo. E parece que ele não tem muita flexibilidade aí em relação à mudança do esquema em função dos resultados. E aí, meu povo, eu tenho uma notícia ruim. Quando se fala aí do mau desempenho de um treinador, o primeiro nome que vem à cabeça é o nome de Jorge Jesus. Porém, segundo uma única fonte aqui em Portugal, quero deixar claro que essa notícia não está em todos os jornais portugueses. Está apenas na Record. Jorge Jesus negocia salário milionário com a Unássia. Paulo Fonseca, Rúdi Garcia e Abel Ferreira tinham sido recentemente colocados na órbita saudita. Jorge Jesus estará a negociar um salário com a Unássia, 10 milhões de euros por ano. Esta pode ser a segunda aventura de JJ na Arábia, ali tendo estado no leme da Unássia. Ou seja, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que a Record, ontem a Record tinha cravado o acerto do Jorge Jesus com a Unássia. Inclusive, essa matéria circulou aí pelo Brasil também. Porém, a Record se retratou agora e diz que Jesus negocia com a Unássia. Ou seja, Jorge Jesus, pelo menos até essa hora agora, 13h48 de Portugal, ele ainda está livre no mercado. Porém, existe uma concorrência enorme, pois ele realmente negocia com a Unássia. Não fechou, como o Record disse ontem, e algumas empresas de comunicação falaram. Naturalmente, induzidos ao erro em função da própria Record. Outro nome de treinador português que já foi muito projetado no Flamengo, Carlos Carvalhal, ontem foi perguntado em uma entrevista se ele continua no Braga para a próxima temporada. Carlos Carvalhal diz o seguinte, Olha, posso continuar como posso trabalhar na Turquia e posso trabalhar no Brasil. Ou seja, Carlos Carvalhal já admite poder voltar a planejar uma vinda para o Brasil e trabalhar um clube brasileiro. Será que ele aceitaria trabalhar no Flamengo? É a notícia mais bombástica de todas, pessoal. Segurem-se nas cadeiras. Segundo a agência de notícias ANSA, Dan Friedkin, o americano Dan Friedkin, de 57 anos, presidente da Roma, deu uma declaração que pretende expandir os seus negócios no futebol e quer ser dono de mais alguns clubes. E, na mira dele, estão Canes da França, Kortjik da Bélgica e Flamengo do Brasil. Ou seja, na onda da SAF, na onda da SAF, pelo menos publicamente, é o primeiro milionário ou bilionário que pretende comprar o Flamengo. Anotem. Existe Dan Friedkin, norte-americano, 57 anos, presidente da Roma, declarou ontem, segundo a agência ANSA, que pretende comprar o Flamengo. Essa onda da SAF, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, obviamente existe um milionário que pretende comprar o nosso clube. Óbvio, não será pela bagatela que esses clubes estão sendo vendidos e foram vendidos. Se isso acontecer, deve ser por um valor recorde, recorde em todo negócio em relação à SAF. E é isso que eu espero, caso aconteça. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria que o Flamengo fosse vendido a um bilionário americano? Coloque aqui nos comentários. E você, meu amigo, está satisfeito com o trabalho do Paulo Souza? Ou você espera que o Flamengo se movimente por nome, como Jorge Jesus e Carlos Carvalhal? Coloque aqui nos comentários. Os seus comentários são muito importantes. Muito importantes. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. E sobre o jogo flamenguista em Portugal, você não vai falar? Vou falar mais tarde numa live, às três horas da tarde do Brasil. Vou falar sobre o jogo que aconteceu ontem, a derrota do Fluminense. Então, vou falar aqui no vídeo. Para poder ter mais tempo, vou falar nessa live. Então, fique ligado aqui, que eu vou comentar todo o jogo contra o Fluminense numa live, às três horas da tarde. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.